Agora sim, eu quero viver, meu irmão 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 Música Desde o apelido O centro do meu emitirão Laca-a-pé Afelido mais Desde o apelido Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? É isso, é isso mesmo! Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? Atenção seus passageiros, vai dar um trago na linha nº 3, o comboio com os dinhos, tá bom bem? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.